O técnico Carlos Albeco Parreira surpreendeu a não presença do França, você já imaginava isso aí? Não, eu diria que não surpreendeu não, mas já esperávamos porque quem tem distensão não se recupera totalmente, não ganha a confiança necessária em apenas 15, 20 dias. Bom, na quarta vocês pegaram um adversário teoricamente desconhecido e agora volta a pegar um contolo, um velho conhecido. Você acha que o time hoje de novo vai recuperar? Porque tem sido assim, por isso não joga bem o primeiro tempo e aí volta melhor no segundo. Mas hoje é importante jogar bem a partida toda, todo jogo, do primeiro ao último minuto, não deixar para o segundo tempo, os últimos minutos não interessam. Então o time está orientado, veja bem, nem sempre a gente consegue executar aquilo que se pensa, é a concentração máxima, é uma final, tem que jogar bem do primeiro ao último minuto. Cautela com cartões? Não tomar o cartão bobo, também você não pode enxergar a cabeça do jogador para não dividir uma bola, não fazer uma falta que é importante a vez ser feita. Não tomar o cartão bobo, sim, é importante.